É difícil, quantas vezes te falei Ser amor pra mim se fez E no meu coração eu te amo demais Ser amor pra mim se faz E não pode acabar Canta comigo que eu quero ver com a minha vida Diz! Diz! É difícil, amor É difícil, amor É difícil, amor